Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês pra falar sobre os lançamentos dos jogos que tivemos esse ano na verdade vou falar um pouco dos lançamentos que nós vamos ter aí, da quantidade de jogos bons que temos a carteira, olha, só sendo rico pra comprar tudo, os jogos aí pelo menos o que eu quero jogar só sendo rico pra poder comprar tudo e eu vou trazer pra vocês, mostrar a lista que eu fiz dos principais lançamentos, claro, aí no meu ponto de vista e vou mostrar mais ou menos, fazer uma continha de quanto vai, quanto que a gente gastaria se fosse comprar tudo isso bora lá! Bem galera, aqui no computador vou falar pra vocês um pouco sobre os lançamentos aí começando no mês de junho levando em consideração que estou mostrando os lançamentos que mais me interessam coisas que eu gostaria de comprar, jogos que eu gostaria de comprar claro que tem muito mais lançamentos do que eu vou mostrar aqui, ok? Bom, o primeiro é o Street Fighter 6 estou bem interessado em jogar também, mas a gente tem que ir com calma porque vocês viram a quantidade de aba que eu tenho aberto ali e vamos falar sobre isso a versão padrão está R$ 279,50 aqui para o Playstation 4, Playstation 5, essa versão padrão então o jogo já foi lançado, já está disponível e está no precinho, né? levando em consideração que todo jogo aí está na base de R$ 300 agora, né? infelizmente, bom, R$ 279,50 Street Fighter 6, lançado no dia 2 de junho tem outro jogo também que está na alta aí, muita gente gosta, é o Diablo 4, tá? ele está sendo vendido a versão padrão, barato, barato, R$ 349,90, show de bola lançado no último dia 6 de junho de 2023 muita gente gosta de jogar online, é um bom jogo para jogar online aí, com as suas classes e tal mas está sendo vendido baratinho por R$ 349,90, show, muito barato, obrigado temos Final Fantasy 16, que foi lançado ontem, né? hoje é dia 23 de junho, ele foi lançado dia 22 de junho está no hype, a galera tem falado muito bem tem também como você jogar a demonstração que foi disponibilizada caso você ainda não tenha jogado, até eu mesmo preciso jogar muita gente está falando muito bem desse game é um jogo que, para quem gosta de RPG e elementos principalmente para quem gosta de Final Fantasy, com certeza vai jogar esse jogo então tivemos aí o lançamento dele no dia de ontem está saindo na bagatela de R$ 349,90 claro, a edição padrão, mais uma vez para o mês de julho, nós vamos ter aí o lançamento de Pikmin 4 que vai ser lançado para o Nintendo Switch aqui falando de Nintendo Switch e será disponibilizado uma demo desse joguinho aqui no dia 28 agora, de junho desse mês então se você nunca jogou Pikmin, que nem eu, eu mesmo nunca joguei mas recebi boas recomendações sobre o jogo você consegue baixar aí no dia 28 e jogar e ter bastante experiência no jogo aí um pouquinho para aprender sobre a mecânica do jogo e se você quiser comprar o lançamento será no dia 21 do set sendo vendido a bagatela, a bagatelinha de R$ 300,00 no mês de agosto nós vamos ter o Armored Core 6 Fires of Rubicon do Playstation 4, Playstation 5 também eu estou trazendo aqui eu estou trazendo tudo pela PSN porque é o console que eu tenho, tá gente? mas com certeza você pode pesquisar aí pela Xbox ou Steam ou se for sair para outras plataformas também mas eu estou trazendo Playstation Store e Nintendo Store porque são os consoles que eu possuo esse jogo vai sair no dia 24 de agosto e está sendo cobrado na versão básica R$ 299,90 se você quiser a Deluxe você vai pagar R$ 349,90 bagatela indo para o mês de setembro temos The Creel Modern Fest que na verdade parece muito um Forza Horizon, né? e eu gosto muito de jogo de corrida esse jogo provavelmente eu vou ver como vou fazer porque vocês estão vendo o tamanho da lista aqui de jogos que me interessam para jogar então olha meu amigo olha só se eu fosse, sei lá mano um cara tipo Elon Musk, Bill Gates esses caras aí para poder comprar tudo isso de jogo pode até fazer a gente vai fazer no final do vídeo a gente vai fazer a soma de todos esses jogos aqui quanto que é eficaz se a pessoa fosse comprar todos esse aqui está saindo por R$ 329,90 sendo lançado no dia 13 de setembro show de bola Bom, Lies of P eu trouxe vídeo aqui para o canal joguei a demo, gostei bastante para mim tem muitos elementos aí similares com Bloodborne gostei demais que joguei e esse aí com certeza se eu vou comprar esse eu não vou nem falar que vou ver esse eu vou comprar mas ele está saindo por R$ 299,90 e o lançamento dele ficou para o dia 19 de setembro aqui não está falando nada aqui nessa página aqui mas ficou para o dia 19 de setembro temos também Mortal Kombat 1 é engraçado vem 9, 10 volta para 1 é que nem o Xbox One Xbox 360 com Xbox One é um nome maluco Mortal Kombat 1 saindo por R$ 299,90 vai sair no dia 18 de setembro também se você quiser essa é a versão padrão se você quiser edição premium R$ 469,90 R$ 469,90 em setembro também no dia 25 de setembro a gente vai ter a DLC do Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ele vai e com certeza vale a pena jogar tendo em vista que depois do fracasso que foi o lançamento tá calma aí pessoal calma o fracasso do lançamento que lançou e deu tudo errado todo bugado o jogo eles corrigiram com novas atualizações e o jogo ficou muito melhor para jogar ainda é um jogo pesado mas ficou muito melhor aí muito superior do que era na época do lançamento e eles trouxeram essa DLC aí com certeza eu espero que não esteja com as mesmas falhas eu acho que eles já aprenderam com o erro deles lá no lançamento do jogo base então R$ 159,90 na DLC aqui um dos meus jogos favoritos Forza Motorsport nós vamos ter a Standard Edition por R$ 349 a Standard Edition e R$ 449 a Deluxe Edition é o preço mas se você tiver o Game Pass você consegue jogar no Game Pass legal isso é bom isso é bom e o Forza Motorsport vai ser lançado aí em outubro no dia 10 de outubro em outubro também nós vamos ter Assassin's Creed Mirage que vai ser lançado no dia 12 de outubro tá e ele custará R$ 239,90 então padrão padrãozinha padrãozinha a Deluxe ficou por R$ 299,90 em outubro também pra quem curte jogo no estilo Souls vamos ter aí Lords of the Fallen claro que não tem nada a ver não é feito pelo Miyazaki não é pela From Software claro mas é muito similar aí tem alguns elementos Lords of the Fallen vai sair no dia 13 de outubro também tem interesse jogar esse jogo e aí o precinho dele tá R$ 399,50 baratinho também em outubro a gente vai ter Alan Wake 2 a edição padrão tá sendo R$ 270,90 muita gente fala muito bem desse jogo eu não tive a experiência de jogar o primeiro mas tá aí a oportunidade né de repente quem sabe jogar o primeiro e depois jogar esse esse é interessante a versão Deluxe tá custando R$ 359,90 baratinho em outubro também nós temos aí Spider-Man 2 baita jogo na minha opinião claro sendo vendido a R$ 349,90 e o lançamento vai ser no dia 20 de outubro vocês viram o quanto de jogo legal que vai ter em outubro aí né eu vou olha rapaz eu preciso sei lá cara eu preciso é que eu nem aposto em Mega Sena em nada mas eu precisava ganhar na loteria até antes de outubro porque ó olha só em outubro só em outubro vocês viram aí a quantidade de jogos que vai ter legal e temos aí a edição Deluxe que vai sair pela bagatelinha de R$ 399,50 para os fãs de Nintendo Switch teremos o Super Mario Bros Wonder teve a Nintendo Direct agora essa semana e esse aqui acho que foram os principais anúncios né foi o último a ser anunciado porque provavelmente foi o maior anúncio que teve ali na Nintendo Direct ele vai ser lançado no dia 20 do 10 e pra galera que é fã de Mario com certeza vale muito a pena jogar e eu tenho interesse e provavelmente eu não sei eu não vou ficar falando que eu vou pegar jogo não galera porque eu vou fazer a conta aqui pra gente já já mas vale a pena jogar Super Mario Bros Wonder em 2D em outubro ainda vamos ter Metal Gear Solid Master Collection volume 1 é vai sair aí pra outras plataformas pra Playstation vai sair pra Nintendo Switch pra Xbox então eu joguei eles lá nos tempos antigos nos anos 90 joguei o Metal Gear Solid 1 no Playstation 1 Metal Gear Solid 2 e o 3 no Playstation 2 isso lá no começo nos primórdios mas se você não jogou e se você quer jogar de novo tá aí R$299,90 baratinho agora indo para o mês de novembro nós vamos ter o Wario Wear Move It só um joguinho do Wario é legalzinho tal por R$249 trouxe pra vocês aqui porque faz ali do universo do Mario e muita gente gosta se interessa no dia 3 de novembro vai sair esse joguinho por lá bagatela de R$249 no dia 17 de novembro nós vamos ter o lançamento de Persona 5 táctica mais um RPG pra gente jogar aí e a versão standard está sendo vendida por R$299,90 e claro a Deluxe por R$399,50 e também no mês de novembro no dia 17 de novembro nós vamos ter Super Mario RPG aí um remake dos jogos dos anos 90 do jogo do Mario em RPG dos anos 90 pra quem não jogou ou se quer também jogar pela nostalgia vale muito a pena por R$399 e em dezembro temos Dragon Quest Monsters ainda não tem preço aqui tem o lançamento em 2023 mas eu ouvi falar que é em dezembro e esses aí são os joguinhos nós vamos ter baratinho para esse último semestre de 2023 bom galera como eu falei pra vocês eu vou mostrar o preço que ficaria se você comprasse todos esses jogos aqui pra vocês terem uma ideia como ficaria baratinho baratinho você comprasse todos esses jogos aí não são todos os jogos que vão ser lançados aí nesse nesse ano ainda tem mais jogo pra ser lançado muito mais coisa você gastaria nada menos de que R$5.723 levando em consideração que eu trouxe os principais lançamentos que no meu ponto de vista são os mais legais isso aí vai ter que ser pensado pra ver qual que é o jogo que eu vou comprar aqui dessa lista porque não dá pra comprar tudo não gente não dá tem que ser bem rico pra gastar R$5.700 até o final do ano é muita grana bom galera tem algum lançamento que eu não coloquei aí que você também está aguardando coloca aí nos comentários deixa alguma opinião aí pra gente se você curte esse tipo de vídeo se inscreve no canal e deixa aquele like maroto esperto muito obrigado valeu fui